Mas tu acha que a pessoa, ela nasce engraçada ou ela se torna engraçada? Cara, eu acho que é uma combinação de fatores, assim, que acontecem na tua vida, que vai te deixando, ou por necessidade de sobrevivência, assim, você fala, mano, porque os caras falam, ah, por que que tanto gordo é engraçado, tá ligado? Você fala, mano, o cara que é gordinho na escola, o cara vai sofrer um puta bullying. Ele precisa pegar esse bullying e jogar pra lá, tirar o corpo dele fora. E a comédia acaba sendo uma ferramenta de defesa, assim, porque o cara vai lá e zoa o gordinho, aí o gordinho fala, ah, é tua mãe aqui que gosta dos meus donuts aqui que eu faço, olha lá. E o cara conseguiu se livrar daquela pressão social que ele sofre. Isso é um motivo, eu acho, tem muita gente que é engraçada por causa disso. O cara que é muito feio e não se adequa socialmente de alguma maneira, ele tenta usar o humor pra se aproximar das pessoas. Por exemplo, o Chris Rock, ele tem uma história que eu acho interessante, que quem assistiu todo mundo odeia o Chris, é um pouco disso. Ele fala que, cara, a escola que ele cresceu era uma escola de pessoas brancas. Então, ele era o estranho no ninho. E quando você é o estranho no ninho, é muito mais fácil, primeiro, de observar as coisas e fazer humor com elas. Então, por exemplo, o estrangeiro, num país que não é o dele, ele tem muita facilidade de olhar e falar, Nossa, por que? Que brasileiro dá dois beijos? Tipo, por que na nossa cabeça, às vezes, é tão normal? Automatizado já, né? Exato. O cara tem um olhar de fora. Isso facilita. E outra coisa é, você usa o humor pra se aproximar. Aquela coisa do humor é... Como é que fala? A linha é mais próxima, entre dois pontos é o humor, entre duas pessoas é o humor. Eu acho que tem vários fatores aí. Isso é o engraçado, né? E o engraçado pra querer subir no palco, aí já são, pra mim, acho que são outras questões, né? Sim, normalmente o cara que sobe no palco e consegue ser engraçado não era esse cara engraçadão que tava antes na escola. Normalmente, eu não sei se a comédia se resume a quem era o feio, ou o gordo, ou que sobe a bullying. Será que é só isso? Eu acho que são vários fatores. Eu dei esse de exemplo, mas porque é o mais clássico, assim, né? De se dizer, assim. Mas, assim, existem inúmeros fatores. Até a sua criação, como que era a sua relação com o seu pai, com a sua mãe. E a gente vai entrar numa psicóloga aqui, né? De psicologia e tal, de como chegou. Cada caso é particular. Mas, com certeza, é um negócio que foi construído, né? De acordo com as suas vivências e tal. Pode até ser que tenha uma coisa genética. O gene do humor. Eu não acredito muito, assim. Mas tem muita gente que defende. Ah, sempre tem alguém muito engraçado na família. Quando o cara vira comediante. Não sei. O Seinfeld falou que não tem ninguém engraçado na família dele e tal. Mas é aquilo, né? Cada comediante tem um tipo de comédia. Tem aquela comédia mais analítica. Por exemplo, uma coisa que eu falo pro Humberto, que eu percebo no meu podcast. Tem dois grupos de comediante muito claro, assim. Tem o comediante que é muito extrovertido. Uma energia muito alta. E ele tem uma parada meio... Eu sou, sabe, o centro das atenções? Animador da festa. Exato. Animador da festa. E tem o outro tipo de comediante, que ele é mais analítico. Ele é um cara mais cabeça, assim. Mais observador. Mais crítico. Ele é mais... Geralmente, ele é mais virtuoso no sentido de estudar comédia. Sabe? Uma coisa mais acadêmica, quase. Lógico. Tem variáveis no meio de tudo isso, assim. Mas é muito impressionante como essas duas personas, esses dois arquétipos, são muito presentes, assim. Tá ligado? Tu sacou isso por causa do Planeta Podcast? Porque tu lidou com muito comediante ou por causa da tua vida no bastidores da comédia? Cara, eu tenho um pouco disso antes do podcast, mas o podcast deixou isso muito claro. Porque quando você bota o microfone na boca de um cara que é comediante por uma hora e meia e o foco tá voltado pra ele, isso fica mais claro, eu acho. Por quê? Porque você ficar 20 minutos no palco, ou uma hora que seja, e você tem um controle, você tem um texto, nada é de improviso ali, você tá apresentando uma carta pras pessoas que estão te assistindo que você quer mostrar. E quando você tá ali com o microfone e as pessoas te fazendo, ou eu e o Humberto, no caso, fazendo as perguntas e você tem que, de bate e pronto, respondendo, você vai percebendo como aquela pessoa responde numa situação que tem um pouquinho de pressão, porque você é o convidado, e como ela responde no sentido de perguntas diversas e variadas e ela tem que, na hora, tem uma galera que responde completamente preocupada em entreter. Então você vê que a pessoa tá querendo render o bloco, sabe, o tempo todo. E tem o cara que é esse outro, que é mais analítico, você vê que as respostas dele são mais espaçadas, às vezes, geralmente, são mais interessantes, menos explosivas. E aí eu sempre falo que não é uma regra, mas tem convidado que vai mais pra história, conta histórias engraçadas, o que aconteceu, como era, como foi. E tem o convidado que ele vai pra um lado mais filosófico, assim, ele aprofunda mais nos temas, ele quer falar uma coisa mais, sei lá, platônica, o que ele acha da vida e tal. Então eu acho que tem uma divisão, assim, muito clara, assim, óbvio que não é preto e branco, né, tem as nuances no meio, tem uma zona cinza, mas é muito interessante, assim, eu acho que nessas entrevistas que eu pude fazer com a galera da comédia, você percebe muito isso, assim, e é gosto, né, você gosta de Rolling Stones, você gosta de Araqueto, no final tem, o bom, o importante é que tem é pra todo mundo, né. Pela tua experiência na comédia, tu acha que hoje o Brasil, ele tem mais representantes dessa comédia extrovertida ou dessa mais platônica, digamos assim? É, mas pra extrovertida, até por uma questão histórica, assim, eu acho. Porque a comédia brasileira, ela é voltada, geralmente a comédia brasileira voltada pro popular, ela é o que eu e o Humberto a gente chama de comédia estridente, que é muito gritada e é, assim, não tô dizendo que é melhor ou pior, tá, só tô dizendo que é uma constatação. É muito gritada, é a peruca, é o cara vestido de mulher, ou a drag, ou essa parada, que o texto, né, geralmente o cara que é mais filosófico, ele tá mais no texto e o cara que tá mais na performance, tá mais na persona, como que ele vai se apresentar. E então, por exemplo, uma coisa que eu acho, o Tiago Ventura, ele é um cara muito performático, ele trabalha muito no acting, eu acho, na minha opinião, isso tem um grande apelo popular. Porque, apesar de ele ter textos muito bons, assim, não são muito filosóficos, por exemplo, os textos de infância dele são ótimos, são muito bem construídos, muito bem feitos, a somatória do texto com o acting é maravilhoso, não é? Eu não tô colocando essa questão. Mas eu tô colocando que, como ele é quase um personagem, ele vira uma ponte entre esses personagens que resgatam na nossa história, tipo, A Praça é Nossa, ou outros personagens, e o stand-up. Porque como ele tem aquela coisa do vagabundo alado, sabe, do cara da quebrada, ele ainda é um stand-up, falando as coisas da vida dele, mas ele traz muitas características maximizadas da persona que lembram um personagem da quebrada, sacou? Então, o Marco Cirilo, por exemplo, ele tem uma ponte, ele não é um personagem, ele é uma persona, mas ele faz essa ponte. Então, o Brasil, na minha opinião, respondendo a pergunta, ele ainda tá muito nessa parada da performance, sacou? Mas eu acho que a gente vai caminhando e tem gente descobrindo essa comédia mais filosófica. Até os comediantes, eu acho que alguns deles, por exemplo, ainda oscilam na parada do cara vai lá e fala uma coisa de religião um pouco mais filosófica, e no texto seguinte ele fala do dia que ele fez sexo anal, quando ele tinha 16 anos. E você fala, caraca, tem uma... E ele pode fazer isso, né? É normal, o cara fala sobre o que ele quiser. O que eu quero dizer é que ainda comediantes estão se descobrindo muito. Eu vejo muito isso, assim. Quem que eu sou no palco? E os textos ainda vão de temas muito diversos, sacou? Eu lembro que quando o Rafinha surgiu, eu lembro das entrevistas dele, o que mais ele tentava falar pras pessoas, o que mais chamava a atenção dele no stand-up é que ele não era um personagem. E as pessoas não entendiam que ele no palco não era um personagem, mas ao mesmo tempo não era ele também. Exato. Não era ele de verdade. Eu lembro que ele falava muito disso. Cara, é cara limpa. Lembra que ele explicava da cara limpa? Nossa, toda matéria de revista, né? É, cara limpa. Sempre tinha esse termo, né? É um humor inteligente de cara limpa, né? É uma coisa muito forte, assim. É, os caras sofreram, né? Porque, no final das contas, a galera demorou um pouco pra entender que aquilo que o cara fala no palco não necessariamente é a opinião dele. E nem tem essa responsabilidade com a verdade. A gente não é o cientista político pra subir lá e falar mano, o que esse cara tá falando eu tenho que anotar. Não, cara, acho que é o contrário. A gente tem que tá totalmente livre pra falar o que a gente quiser no sentido de fazer graça com o que a gente quiser, inclusive com uma coisa que não é a nossa opinião. Eu acho, assim, eu sei que você tem uma linha cômica que é muito atrelada ao que é verdade pra você, né? Pra mim, sim. Só que eu sei que não é a verdade universal. É, não, exato, é. E você, se alguém quiser debater com você, você pode até debater e educação. Tem razão, tá, você tem razão. É, exato, exatamente. Só se você ganhou, pronto. Porque eu acho muito louco, assim, a galera, você faz uma piada lá, sei lá, que, sei lá, critica a política e você tá no palco querendo fazer graça ali. Às vezes você tá, você não tá, às vezes você nem tá querendo atacar o cara que você tá atacando que você votou no cara. O Rabinho é um grande exemplo disso, né? Pois é. Então eu acho que a galera se apega muito até hoje. E lá naquela época eu acho que era pior ainda, assim, pô. Eu lembro que ele sempre explicava, cara limpa, essa é a dificuldade do Brasil. Ele sempre falava assim, a dificuldade era o pessoal entender que aquilo ali não era ele e que ele dizia que as pessoas estavam acostumadas com o personagem. Então se ele botasse uma peruca e falasse as mesmas coisas a pessoa ia entender mais fácil o que ele tava fazendo ali. Ele enfrentou essa barreira, né? Exatamente, por exemplo, eu tava assistindo The Office, o americano, com o Steve Carell, e ele fala, faz piadas machistas, óbvio, ironizando o machista, né? Tão absurdo que é aquilo, é ridículo. É completamente sem noção o cara fazer aquilo no ambiente de trabalho porque é machista, não tem cabimento, tá ligado? Que personagem maravilhoso. Exato. E a galera entende, tipo, a galera sabe que o Steve Carell não é um imbecil, um porco chauvinista, machista, tá pra caralho. Ela entende que aquilo é um roteiro, que aquilo é uma obra de ficção e aquilo tá exatamente ali pra pegar aquele absurdo e falar, mano, olha que absurdo é uma pessoa que age dessa forma. E tu ri porque é tão absurdo, né? Exatamente. E no stand-up ainda, por exemplo, tem piadas extremamente machistas, por exemplo, do Jimmy Carr, do Rick Gervais, que eles fazem com essa intenção. E lá a galera compra na hora, fala, puta, entendi o que você tá fazendo. Você tá pegando um bagulho absurdamente machista, fazendo essa piada porque tem uma coisa do falar errado, coisas que são erradas na hora errada e a galera acha isso muito engraçado, sacou? Porque, por exemplo, você vai num casamento, o padre fala alguma coisa que tá fora do contexto da missa ali, é muito mais fácil de ser engraçado porque ninguém tá esperando aquilo. Então, quando o comediante vai ali e fala uma coisa, cara, totalmente errada no sentido de, tipo, cara, que absurdo que esse cara tá falando. Causa o riso que você fala, mano, eu não acredito que esse cara tá falando esse absurdo pra mil pessoas. Então, tem ferramentas do humor que lá fora são muito... Naturais já. Muito naturais, muito amadurecidas, tanto pra plateia quanto pro comediante. É que aqui no Brasil ainda vai precisar de um tempo pra amadurecer tanto a plateia quanto o comediante, que eu acho que o comediante, ele puxa um pouco o limite e a plateia, ah, entendi o que você tá fazendo. Ela vem um pouco junto. E esse caminho, esse caminhar vai rolando até que chegue uma maturidade cômica maior, assim. O Brasil ainda é muito jovem, né? Principalmente no stand-up, assim. Sabe o que eu digo? Sim, entendi. Eu tava pensando sobre a escadinha. Mas eu me preocupo, assim, isso tá acontecendo no Brasil? Tu que conhece muito mais a cena. Isso tá rolando, essa escadinha? A gente tá levando esse limite? Cara, eu acho que é muito devagar, assim. Tá ligado? Tipo assim, pensa que... Vamos colocar que o stand-up nos Estados Unidos tenha, vai, o início mais ou menos dos anos 50, 60, por ali. São 70 anos. 60 anos de comédia rolando com um cenário muito maior, com muito mais gente fazendo, né? Ao longo do tempo e tal. A gente, quando olha a história americana e a gente vê a evolução, a gente acha que foi muito rápido. Dá a sensação de falar, nossa, olha onde os caras chegavam. Porra, foi ali, dois palitos e tal. A verdade é que é uma tocha, né? Tipo, você entrega a tocha pra próxima geração e a sua geração empurrou um pouquinho pra frente. Então, por exemplo, você pega o Anthony Jessony, que é super do humor negro e tal. Esse cara talvez não teria existido tanto se não tivesse antes dele, um pouquinho antes a Sarah Silver, um pouquinho antes, sei lá, o Don Rickles, que brincava com as paradas, mas o Steven Wright, que escrevia online daquele jeito. Então, cada um vai empurrando um pouquinho. A gente tem 15 anos de comédia. Se você for pensar mesmo, daqui 50 anos, quando os caras olharem pra trás, talvez eles separem a gente em duas gerações. Talvez em uma. Então, é muito pequenininho. Eu acho que caminha. Só que eu acho que é que nem criança, sabe? Se você é pai de uma criança, você não vê ela hoje, vê ela todo dia, você não vê que ela tá crescendo. Mas se você é aquele tio que vê uma vez por ano, você fala, nossa, a Clarinha cresceu, tá ligado? Mas eu acho que é um processo devagar. Comediantes que estão em atividade hoje, fazendo show direto, a maioria tem 10 anos de comédia, que é nada. Então, eu acho que é um processo devagar. 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 Então, eu acho que é um processo devagar.